Olá, eu sou a Cláudia Romero e esse é o Concria. Quero saber o que você faz para lidar com a desobediência da criança. É muito difícil educar um filho, né? Mas será que castigo resolve? Então vou bater um papo hoje com a Rafaela Gregório, que é mãe de três. Ela é estudante docente na Fundação Logosófica e vai falar um pouquinho pra gente, né, como lidar com esses desafios da maternidade. Então se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve e comenta aqui embaixo também se você tem alguma dúvida que a gente vai responder. Rafaela, muito obrigada. Queria saber, né, Rafaela, é desafiador educar uma criança, principalmente hoje. Como que a gente faz para lidar com esses desafios da maternidade? Então, Cláudia, para lidar com a desobediência, eu vejo que a primeira coisa é enxergar como você se sente frente à desobediência da criança. Aquele mau comportamento, aquela desobediência, te desestruturam? O que você sente? Total. Eu sei que como mãe de dois, assim, quando fazem alguma arte e tal, eu fico totalmente desequilibrada. Eu acho que não só eu, né, mas muitas pessoas, muitas mães, pais também, né? Exatamente. Eu acho que esse é o principal e o primeiro desafio. é a gente conseguir olhar para dentro da gente e entender por que ficamos tão abaladas. Será que é medo do julgamento dos outros diante daquele comportamento da criança? Será que é insegurança nossa? Será que é medo da gente perder a autoridade, de não estar sabendo educar e colocar os limites? Eu acho que é por aí. Eu sinto isso, assim, às vezes, quando eu chamo a atenção, não obedece, eu falo, poxa, eu estou sem autoridade, né? Exatamente. Não está me respeitando. É esse pensamento que vem na cabeça da gente, né? Exatamente. E aí o que eu vejo, que assim, o principal que a gente precisa saber é que quando a criança desobedece, ela não necessariamente está nos afrontando. Muitas vezes, e aí é importante que cada pai, né, porque cada situação é uma, cada pai precisa conhecer muito bem o seu filho, mas muitas vezes a criança desobedece simplesmente por uma incapacidade de obedecer. Eu, como adulta, quantas vezes me proponho a fazer algo, quero realizar algo e não consigo, por não ter ainda a capacidade. Então eu estou começando a entender que o meu papel diante da criança é de ensiná-la, de fato, a ter um outro comportamento, ensiná-la a se superar. E não simplesmente formatar um comportamento para eu me sentir, assim, tranquila naquele papel de ter uma criança bem educada. E no controle da situação. Agora, uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, que é a questão do castigo, né? Por quê? Você estava me falando que você não castiga seus filhos, né? Você não dá castigo para eles. Você imagina, três crianças e, assim, você corrige, você educa, mas não castiga. E às vezes eu estava até comentando que os pais, né, a gente pensa assim, ah, eu prefiro dar um castigo do que bater. Lógico que as duas formas, né, a gente vai falar sobre isso, mas e aí? Castigo resolve? Ajuda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que deixar muito claro, que como você acabou de falar, não dar castigo não significa não orientar, não colocar limites, não estabelecer regras. Muito pelo contrário. O objetivo da educação tem que ser justamente ensinar a criança e nesse aprendizado ela vai se autorregulando, né? O que eu vejo que o castigo, ele não funciona porque, na maioria dos casos, o castigo que se dá para a criança, ele está desconectado da relação de causa e efeito. Então, por exemplo, se a criança não faz a lição de casa, aí você dá o castigo para ela de ficar um mês sem comer doce, por exemplo. Qual é a relação entre o castigo e a causa, né, que teria sido aquele mau comportamento? Isso precisa existir, porque senão não faz sentido. E eu vejo também que o castigo, ele é uma tentativa de tentar, assim, impor por meio da ameaça e do medo um comportamento, que é aquilo que eu estava falando antes. O que é totalmente diferente de ensinar a criança. Então, qual que é o ideal? Então, se a gente não for castigar, né, por exemplo, a minha filha, vou dar o exemplo, tá? Ela, às vezes, não quer estudar e aí a gente fala, vai ficar sem televisão, não vai ver, que é o normal que a gente faz. Como que a gente educa sem castigo? Então, Cláudia, o castigo, ele vem, a etimologia da palavra vem de casto, que é retornar à pureza. Então, de alguma forma, a própria vida vai nos apresentando uma série de castigos com o objetivo de nos fazer aprender o comportamento ideal, né? Mas que não tem nada a ver com aquele castigo desconectado com a causa do comportamento. Então, por exemplo, se a criança, eu chamo a criança pra tomar banho e ela não quer ir, se eu simplesmente ameaço, olha, se não for tomar banho agora, você vai ficar uma semana sem ver vídeo? Mais uma vez, não tem a menor lógica. Agora, se eu explico pra criança o porquê da importância dela tomar banho, ela vai, aos poucos, desenvolvendo a sua inteligência, ela vai começando a compreender o porquê da necessidade dela tomar banho e aí, no futuro, ela mesma sabe da importância e, quando ela aprender, eu não vou precisar nem falar mais. É uma relação completamente diferente e isso educa a criança pra que ela faça o comportamento esperado, independente de ter alguém olhando. Ela vai fazer porque ela aprendeu. Então, e isso tudo relacionado sempre à relação lógica de causa e consequência. Incrível. Rafaela, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o seu projeto, que é o Por Dentro da Vida, né? Onde você escreve seus pensamentos, onde você compartilha, né? Várias reflexões pros pais. Fala um pouquinho. Então, o Por Dentro da Vida nasceu de uma vontade muito grande de compartilhar muitas coisas que eu tenho aprendido na educação dos filhos. O que influencia nessa relação que a gente vai criando com as crianças é justamente tudo que existe por dentro da nossa vida e por dentro da vida das crianças. Porque é aqui dentro que estão todas as causas de tudo que a gente faz, de tudo que a gente sente. E é nesse olhar pra dentro, bem lá no fundo, que a gente vai conseguindo, de fato, tomar as rédeas da vida e mudar, né? E transformar e ter esse autocontrole, esse autodomínio, esse vínculo afetivo sadio com a criança. Tudo está dentro. Por isso, Por Dentro da Vida. Então, Por Dentro da Vida, a gente pode resumir aí que seria um autoconhecimento, né? Sim, sim. Reflexões, assim, sobre olhar pra dentro, né? Exatamente. Pra gente se conhecer, né? Esse conhecimento de si mesmo. Quem é? Quem somos nós, né? Isso é muito bacana. Obrigada, Rafaela. Eu te agradeço. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigada e até a próxima. Tchau.